Eu conheci uma menina, ela é demais Quando eu penso nela, ai, 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 ai Eu conheci uma menina, ela é demais Quando eu penso nela, ai, 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 ai Eu conheci uma menina, ela é demais Quando eu penso nela, ai, 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 ai Eu conheci uma menina, ela é demais Quando eu penso nela, ai, 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 ai Ela é bonita, ai, 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 ai Ela é bonita, ai, 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 ai Me deu seu WhatsApp, Instagram, seu Facebook e até a senha do seu doce coração No seu TikTok, cantei pra ela, ai, 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 ai Ela sorriu, ai, 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 ai Ai, 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 ui, 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 ai, ai Ela é bonita, ai, 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 ai Ai, 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 ui, 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 ai, ai Ela é bonita, ai, 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 ai Me deu seu WhatsApp, Instagram, seu Facebook Até a senha do seu doce coração No seu TikTok, cantei pra ela E ela sorriu Ela é bonita Eu conheci uma menina Ela é demais Quando eu penso nela Ela é bonita Ai, 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 ai Ai, 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 ui, 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 ai, ai Ela é bonita Ai, 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 ai Eu conheci uma menina Eu conheci uma menina Eu conheci uma menina E